Você já pensou sobre a teoria do homem raro? Eu já vou adiantando que o conteúdo que a gente traz aqui não é nenhuma novidade, tá? Se você se incomoda com isso, eu entendo se você não quiser ficar. Mas se quiser ficar, você vai sair daqui com uma perspectiva muito interessante sobre o fenômeno que tá acontecendo dos homens simplesmente desistindo de chegar em mulher, de fazer aquele esforço que elas tanto falam que é o mínimo, que a gente sabe que não é bem o mínimo assim, tá? E a gente vai ouvir hoje muita choradeira, irmão. Mas também eu queria muito conversar com vocês sobre essa teoria que eu tô aqui na minha cabeça, que é a teoria do homem raro de 2024. Vem comigo. Ontem eu vi o vídeo de uma querida falando o quanto está insano ser solteira nos tempos de hoje. E ela falava que os homens não chegam mais, tipo assim. No máximo é uma curtida nos stories, mas tipo na vida real eles não chegam. E gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês. Tô há uns 7 meses solteira depois de um casamento de 8 anos e já tô começando a me acostumar com muitas coisas que infelizmente não queria me acostumar. Homens não chegam mais em ninguém. Você pode ser a rainha do Egito, entendeu? Eles não vão chegar. Tipo, o máximo que eles vão fazer é flertar pelo Instagram, curtir os stories e tudo. Tipo, não se fazem mais homens como antigamente é um achado, entendeu? O homem que chega. E digo mais, eles ainda não têm culhão pra manter uma mensagem. Por exemplo, eles te mandam uma mensagem. Você não responde ou demora a responder. Quando você vê a mensagem, tá apagada. Tá apagada! Porque eles não têm culhão, entendeu? Pra simplesmente manter uma mensagem minimamente. Tipo assim, não, eu dei em cima dela. Tipo assim, não, eu dei ideia. Não, nem pra isso. Nem pra uma mensagem, não me tem culhão mais. É absurdo. Me fala se é só comigo, assim, aí com as minhas amigas que isso acontece. Mas eu vejo muito na internet. Mas isso acontece com você também? Me fala aí nos comentários. Não, eu não preciso nem das meninas falarem nos comentários. Isso aqui eu já, eu mesmo adianto sendo homem. Não, não é um fenômeno que acontece só com vocês. Acontece a nível nacional. Eu arrisco dizer também que acontece a nível global, tá? Essa falta de iniciativa dos homens. Porque isso aí é fruto de uma engenharia social que deu certo. Só que o tiro saiu pela culatra. Eu vou falar disso mais pro final, tá? Ó, quando a gente vê aqui nos comentários, a gente já vê alguma coisa. Incrível a quantidade de vídeos de mulheres falando isso. Tá vendo? São tantos vídeos, eu já falei isso, mas são tantos, que acende essa alerta. Tipo assim, caraca, por que tem tanta mulher reclamando da mesma coisa? É simples, porque aconteceu uma engenharia social e o tiro saiu pela culatra. Aí o cara, aí ela abre o direct, tá cheio de cara tentando chegar nela e ela nunca abriu. O que são cervejas deles? Faz o L. O cara vai deixar lá a mensagem no vácuo pra quê? Pois é, eu mesmo já cansei de apagar a mensagem que eu fiquei no vácuo no passado. Porque eu tenho amor próprio. Mensagem enviada há três meses. É porque o brasileirão tá de volta, Libertadores e Champions. Calma aí, né? A gente tem prioridade. Ó o outro cara aqui, meu medo não é chegar. É chegar e dar certo. É o quê? Olha esse vídeo aqui, cara. Esse vídeo aqui também é surreal, parceiro. O que que é que tá acontecendo com esses homens? Que hoje em dia... Os caras não têm atitude. Não sabem conversar. Não sabem ter um diálogo saudável. É o tempo todo mandando foguinho no direct das mulheres. E quando estão numa balada, num barzinho, os caras não se aproximam. Não conversa. O diálogo não flui. Fica um bando de marmanjos tudo reunido, dividindo o combo, né? Mas não sabe chegar, abordar de forma carinhosa, respeitosa uma mulher. Não sabe ter um diálogo legal. O que que tá acontecendo? Cês tão parecendo umas múmias. Fica parado nos lugares. Não desenvolve um assunto. Não conversa. É, eu vou te falar. Não deve ser fácil hoje pra mulherada ser solteira. Porque só tem bando de homem Nutella. Reage homem. E paga a conta, hein? Eu, hein, pandudo. Meu Jesus. Cara, eu imagino que com essa moça, o date perfeito vai ser na capsa, tá ligado? A forma que ela grita. Ah, imagina como é que deve se relacionar com uma pessoa assim, mano. Pior que pode piorar. Cada olhar é uma crítica, um processo. Imagina ele chegando e dizendo oi. Pois é, mano. Eu vou depois abordar isso aqui no final. Aqui a moça falou tudo. Decepcionada total. Ó a outra aqui. Ou é. Tá bem? Beleza? Que preguiça. Aquela coisa, né? Quem critica tem que fazer melhor, minha querida. Se não quer fazer melhor, não reclame. Quer perfeito? Faça você mesmo. Tá, esse aqui é o último. E também é muito engraçado esse relato aqui. E a gente vai pra nossa conversa. Gang, eu preciso conversar com vocês porque não é possível. Eu preciso saber outras opiniões. Outras opiniões. Escutem. Vamos começar assim, né? Gente, eu tô solteira. Vai fazer oito meses. Oito meses. Terminei o relacionamento de quase sete anos. Beleza. Vamos começar por aí. Eu tô chocada com esses homens de hoje em dia. Eu tô chocada. Bem na minha vez de ser solteira. Os homens, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Vocês sabem me explicar? Eles querem que as mulheres cheguem neles. Tá. Eles querem que a gente convide eles pra sair. Que a gente arranje um lugar. Que a gente diga a hora. Que a gente diga o que quer comer. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo nesse Brasil. Alguém sabe me explicar? Olha, a engenharia social deu certo. Qual a engenharia social? A engenharia social do feminismo. Fazer com que a sociedade veja a mulher como independente, capaz, empoderada, dona do seu nariz e total em controle das suas próprias ações. Gente, você tem aqui cinco fatores básicos da engenharia social feminista. Não só isso. Quando você para pra analisar a forma como as mulheres sempre foram incisivas. Quando eu falo sempre nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Que elas sempre foram muito incisivas. De imediato. Que não dependem do homem pra nada. Que elas são autossuficientes. E que elas conseguem fazer sozinhas aquilo que outrora os homens queriam fazer pelos relacionamentos. E por elas, inclusive. Foram tão incisivas que a gente aprendeu. A gente aprendeu. Quando você chega na época do Me Too. Do movimento de 2017. Me Too. Que aqui no Brasil virou o Não é Não. Colocar o homem numa perspectiva, numa ótica meio vilânica. Isso é uma engenharia social. Você vê tantas mulheres dizendo que. Ai, esses homens são todos arrogantes. Todos acham que só porque você está conversando está dando mole. Só porque você olhou pela gente está dando mole. A gente aprendeu. A gente aprendeu que se vocês estão olhando, vocês não necessariamente estão dando mole. E se a gente desconfia que vocês estão dando mole. A gente também aprendeu que vocês podem fazer o que a gente faz. Que vocês são tão capazes quanto a gente. Se não fosse isso, também tem as leis. Que visam aí coibir a questão do assédio. Que eu acho que está ok. Não tem problema. A questão é que elas são mal feitas, mal redigidas. E muito... Dão muita margem para questões ambíguas que podem gerar injustiça com homens. Que não necessariamente são, sabe, assediadores ou homens estranhos. Que querem fazer mal a uma mulher. Tudo isso é parte de uma engenharia social. Tem mais coisas, tá? Que eu não vou pensar mais a fundo sobre isso agora. Mas só esse superficial que eu acabei de dizer. Já é mais do que suficiente. Para vocês entenderem por que a gente não chega mais. Só para a gente finalizar aqui agora o vídeo dela. Ficar. Estou lá, eu bem de boa. Aqui, ó. Aí, pum. Uma festinha. E te bicho dançando e coisa errada. Avistei um gatinho. Ele me avistou. Né? Rolou um clima. Aqueles olhares. E te bicho. Um gatinho. Tá. Ela falou um menino. Um menino ali normal. Não, ela falou um cara bonito, né? Bicho, né? De cantoneira. Começou o melhor olhar para ele. Eu, tá. Será que ele, né? Não vai chegar em mim? Como é que vai ser? Não é que eu cheguei em ti, né? Meu cupicha. Eu acho que ele queria. E eu fiquei falando com a minha amiga, né? Mas o que tu acha dele, vai? E tal. Ai, é bonitinho, né? Carinha de mucilão. Bem tua cara. Que bosta. Não, mas ele não era tão mucilão assim, não. Eu peguei mais mucilão que ele. Aí, escuta, amiga. Estou lá bem de boa, né? Daqui a pouco ele vai chegar em mim. Ai. Tenho duas gurias com ele, né? Uma guria bem novinha. Eu acho que ele tá acompanhado, né? Ele tá só me olhando. Porque ele é um salafrário, né? Fica me olhando dizendo que tá acompanhado. Só que em nenhum momento eu vi eles, ai, junto, assim, sabe? Se pegando ou agarrando. Não. Ah, o que aconteceu? Tu acredita que ele mandou uma amiguinha dele, que tava junto com ele, perguntar assim? Meu amigo perguntou se tu não vai chegar nele. Ah, não. Não, não. E se eu te comentasse, moça, que isso é a coisa mais comum entre mulheres, né? Fazerem. Eu lembro antigamente que isso era comum. Da menina mandar a amiguinha falar assim, poxa, minha amiga quer saber se não vai chegar e tal. Essas questões. Vai dar o contrário. Meu Deus do céu. É, é, é. É, literalmente atirar pedra na cruz. Eu larguei. Vai dizer que isso daí é coisa que se fale, cara. Eu tô em choque. Isso aí também acontece com vocês. Vai dizer que sim, né? Pelo amor de Deus, não vai me dizer que não. Porque, gente, olha, eu tô chocada. Não, e sem contar os conversantes, né? Que é aquilo que eu comecei no começo ali e falei pra vocês. Quero que a gente faça tudo. Quero que a gente combine isso aí com eles. Que a gente chame eles. Que a gente age. Que a gente, pelo amor de Jeová, o que que tá acontecendo com os homens de hoje em dia? Tá bom, não vou repetir o que eu acabei de falar, porque a explicação é tudo isso aí que eu acabei de falar agora há pouco. Se você tá curiosa, minha querida, se por acaso chegou nesse vídeo, volta aí uns um minuto e meio, mais ou menos você vai ouvir tudo de novo, tá? O homem raro, meus camaradas, o homem raro. Por que que o homem de outrora está ficando tão raro? Falando de todos os fatores de engenharia social, também acontece a engenharia social e a desconstrução da masculinidade. Isso aí já é papo de debate de gênero, visão progressista, questão feminista. Tudo isso aí já tá tão velho aqui no canal. Dos motivos que estão levando o homem à desconstrução e cada vez mais a uma visão bastante inversa do que era a narrativa do homem, por exemplo, no início dos anos 2000 e até mesmo ali dos anos 90, sabe? Mas quando eu falo da teoria do homem raro, eu tô basicamente falando de alguns pilares no homem. A gente tem uma divisão de homens e mulheres no Brasil que gira ali algo em torno de cinquenta e tantos por cento para mulheres e tipo quarenta e tantos por cento dos homens, tá? Só que se a gente for analisar e perceber que muitos dos homens hoje em dia no Brasil são do guarda-strivo LGBT, sabe? Ou são gays, trans, ou simplesmente muitos desses homens são casados, estão em relacionamento, ou namoram, por exemplo. Se eu pegar a fatia dos homens solteiros, vamos só dizer que de repente só sobra 20% de homens numa relação aí, numa proporção mulheres e homens. Sobra muito pouco homem. Desses poucos homens que sobram, quantos homens estão de fato investidos em si mesmos? Que já estão cuidando da própria aparência, faturando uma grana por mês que seja acima da média, quando você vai colocando filtros e mais filtros, você vai ficando cada vez mais raro. E quantos desses homens, obviamente, estão solteiros, né? Desses homens que cabem nessa fatia, que lucam bem, que são bonitos assim, que têm um corpo legal, cuidando da própria aparência, que querem de repente ter uma relação, porque ainda tem que contar os solteiros que não querem estar numa relação, que querem só focar nos negócios, no próprio corpo. E quantos desses caras estão dispostos a chegar numa mulher? Quando você vê o nível de nicho e subnicho, 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 fica tão... raro esse tipo de cara, que vocês vão perceber que as mulheres sonham com esse cara. O cara que ele tá com um corpo bonito, cuidando da saúde, se cuida da vida da aparência, anda bem vestido, cabelo bem cortado. Tem um bom faturamento aí por mês aí, ganha uma grana que vai colocar o cara ali numa situação de poder prover pra mulher e pra família que ele vai ter com ela, que vai poder de repente dar uma boa vida. Você vai ver que elas querem esse cara. Só que aí você pega tudo que eu já falei. Ah, ele é solteiro? Ele não é gay? Ele, de fato, está disposto a ter um relacionamento? É um homem raro. Quando você se vê nessa situação, meu parceiro, o seu poder de escolha é absurdo. O seu poder de escolha como homem nessa situação é tão absurdo que você vai ser cada vez mais e mais criterioso sobre as mulheres com quem você se relaciona. Então, quando a gente olha essa massa absurda de homens, a maioria desses homens que elas reclamam aí, cara, não tem um trabalho que possa colocá-los numa situação ali que favoreça relacionamento. Muitos não cuidam da própria aparência. Muitos não... Eu não vou dizer que são invisíveis porque não são, tá? Eles se relacionam, mas sempre com mulheres de uma qualidade ali, enfim, pareada, né? Sempre pau a pau. Quando você pega essas mulheres na internet, que elas são mulheres bonitas, mulheres com alguma, assim, com um poder de barganha muito grande, os homens que elas estão mirando certamente são raridade. E se esses homens são raridade pra elas, imagine pras demais que não são, assim, acima da média. Pois é, meus caros. E o que você aprende com tudo isso que eu acabei de falar? Muito, muito simples. Seja um homem raro. Foque exclusivamente em trabalhar os seus fatores principais. Corpo e seu trabalho, seu futuro, meu parceiro. Você se prepara pra ser um cara bem estruturado financeiramente, que tenha reservas de emergência, sempre um plano de alavancar ainda mais a sua carreira, de repente ter um negócio na internet. E se vocês, de fato, quiserem, meus caros, aproveitando aqui a deixa, ter um negócio na internet, vou estar deixando aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? O link pra vocês conversarem com o Thiago Gomes da Escola de Negócio, que está, cara, ajudando a revolucionar a vida de muita gente, levando essas pessoas a terem um negócio no mercado digital ganhando em dólar, atuando nos Estados Unidos, enfim, na Inglaterra, na Europa de modo geral, dos países que falam inglês, sem precisar falar inglês usando o Google Tradutor, ferramentas gratuitas na internet. E essas pessoas estão faturando, e vou deixar alguns prints rolando aí na tela, uma grana por mês, que quando você multiplica isso no dólar, aí eu pergunto, de repente aí, R$500,00 por mês, R$600,00 por mês, R$1.500,00 por mês, R$2.000,00, uma grana assim faria uma diferença na sua vida? Você agora trabalhando, de repente, aí, cara, pra ganhar R$1.400,00 e R$1.500,00 por mês, tu sente que, de repente, R$1.000,00 por mês faria uma diferença a mais? Daria um boost na sua vida? Resolveria aquelas contas? Se a resposta for sim, e você tem vontade de ter um negócio seu, que independa de patrão, um, que independa de N fatores, e que ainda por cima vai multiplicar por cinco, porque a gente tá falando de dólar, e você sente que você tem vontade de ter essa profissão de trabalhar na internet, vou te deixar aqui na descrição, meus caros, tá? E por hoje, meus caros, é isso, tá? Essa é a teoria do homem raro, e esse homem vai ficar cada vez mais raro, meus queridos. Vai ficar cada vez mais difícil pra essas mulheres encontrarem um bom parceiro, devido a quantidade de exigências, o nível de engenharia social, que está cada vez colocando os homens num espectro muito, muito mais complicado de se colocar como um homem desejável pra relacionamento. Não sou eu quem estou dizendo isso, eu tô falando isso baseado no que elas estão dizendo, tá? Porque a engenharia social foi feita, só que o efeito disso foi totalmente colateral, elas não gostam do que aconteceu. Paciência. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um pouquinho, e o nosso eterno poeta, Vinicius de Moraes, eu fui.